Vai, viu? Vai mais, vai mais, vai até lá atrás Cuidado aí, Cacá, cuidado aí Vai ser difícil fazer pegamento, puxa Ó, para de gorar, viado Você acha que é fácil ergar uma barca dessa? É, o cara tá achando que é fácil mesmo Segura aqui, Lolinho, segura aqui Grava aqui o Deleva lá Rapidão Tá, porra, a Viola tá no alto ainda Ela vai mudando, tá ligado? Filma, Lolinho Tá bom, é assim mesmo Eu quero fumar, Cacá Eu também quero ganhar um pipa com você Você quer tudo com pipa, Cacá? Olha, Lolinho, solta a linha, solta a linha lá, Cacá Solta a linha? É Linha, tem roscado? Eu quero o que vai ganhar, rapaziada Peraí, Dê Vou dar um rancão Tá aí Grava meu punezinho, camuzinho Mandarinha, caiu Ué, tá no chão? O cara vai perguntar, cadê? Esse negócio é muito ignorante, velho Davi! O Davi já é que eu corro de olhos passados Davi é pato Que quando ele manda ali, que ele vai vir Isso aí, você corre, Dê Atrás? Vou Com o montadão Na torre até, pra pegar Nossa, dá pra eu pegar a mão Quase Tentando que só é violão Eita, pega Se piquei A chave nela ali, ó Ela vai filmar eles perto Nossa, não tem que ir com a violão Tá até murchando Cadê o moço? Oxe Cadê o moço? Cadê o moço? Cadê o moço? Eita, pega a mão Cadê o moço? Cara, não desce não Você não vai nem voltar Chanta rabiola Não, não Nailon Ai, agora tá moçoninho E aí, hein, Caio? Porra, deu a câmera Eu mando retando Se eu tiver com ele Pera do cara Nossa, tá com força O bagulho pega na rocada Dá uma lagadinha, então, Ana Na moral, o Pipaxi zumiga, mano Solta aí, Dê Ná, você tá doidinho? Pou, pou, pau, pau Piu, piu, pau O bagulho nem que esbica direito Deixa eu filmar o cara soltando Pera aí, deixa eu soltar também Você não vai perder, beleza? Tá bom Manda retorno Parece que tu vai perder Minha mão hoje Nossa, o céu tá bonito demais hoje Olha o tamanho da raba, galera, ó Eita, rabazona, 100 metros Então os caras pagam a pau pra nós agora Os caras veem que não é moda, não, mano A rapaziada do vídeo do Caio Olha o Nufa-Lufa aí, ó Cacá, Nufa-Lufa Nufa-Lufa Tu filmou meu bumbu, Zézinho Zueira, Cacá, zueira, zueira Você é meu parceiro Nufa-Lufa Depois deixa o Cacá também, Dê Olha a casinha do meu boné Olha a casinha do meu boné Deixa eu ver Na Nuhera Deixa eu ver Nuhera Olha os caras lá Olha a Lufa-Lufa Olha a Lufa-Lufa Olha a Lufa-Lufa A gente tava aqui Passou um drone ali, ó Deixa o Lolinha agora Sentir o drama Deixa o Lolinha agora Sentir o drama Calma aí, te manda a linha Tá sem vento, Lulinha Bota o drone, doido Abriu o drone no meio? Sim Nossa, você é muito louco, viado Olha é Muito louco mesmo É a rabiola preta ainda Não, meu pai passa aqui Não, mas sua mãe sabe Com a rabiolinha atrás assim, ó Pretinha, mais da hora ainda, mano Caiu os brasileiros Caiu o CJ? Caiu o CJ Caiu a da obra Quando eu tinha o Play 2 lá, viado Eu ficava jogando Colocava o skin lá Porém, esse óculos aí Dá um puxão agora Pra você ver, Dê Pra você sentir o drama Dá uma puxão O gorrinho é mais lento Ah, porra O fogo não pega a velocidade, viado Olha O tamanho da rabiola Essas pipas aí É pra puxar rabiola mesmo, tá ligado? Ele não é pipa de relo Pipa bonita, assim Só pra soltar, mano Pô, sabe o que dá pra você fazer, viado? Leva esse pipa lá Amanhã, no futebol Que vai ter os bagulho De maior pipa, menor pipa Leva ele, filho Tem competição, né? Aham Olha os caras Vergan os rabiola Do lá, esse aqui Ou dá pra me levar Olha o do lá Imagina, 100 metros 100 metros de pipa? 20 quilômetros de rabiola Falei pro Pipira Abriu, foi Abriu, foi Vai aparecer que é minha linha elétrica Nossa, agora tá na torre, hein, Caio Passou já Deixa o Lolinha agora sentir o drama É aqui Vai, Aldeia Vai o Cacá Cai pra barriga Acho que o braço, Cacá Caiu de bike Caiu de bike Ô, Caio Uma entrepção Caiu de mão abaixada Quando o pipeiro sai com o xizão aí, galera Você mudou pra caramba, Béu Passou espuma, ficou branquinho Ô, Caio Ô, deixa eu soltar, né, Cacá Já soltou já Mandalinha, você nem sabe mandalinha Deixa o menor aí, deixa o menor Não sei, mandalinha Solta Deixa o menor, deixa o menor Você já soltou? Eu tô refei que eu queria fazer, Béu Mandalinha, ó Deixa ele aí, Dê Tá achando que é murcha, peixinho, caralho Tá achando que é peixinho, Loli? Peixão Sai, Dê Sai, Dê Sai Claro, você vai puxar o pipeiro e vai cair mais ainda Fica desbicando É que o Lolinho O Lolinho não tá acostumado com essas barcas Você vai roscar na torre, ó Nossa, a biola é gigante, mano Quantos metros de rabiola você acha, Dê? 50 Sei, 130 mil, não 50 Nossa, você roscou na torre, Loli Roscou não Roscou, mano, roscou sim Quer soltar, Caracá? Quero Deixa eu mandar linha aí pra ele Deixa ele, Dê, um pouquinho, vai abaixar, não tem vento Claro que tá sem vento mesmo, ó Só tá bim pra sem vento, é Nossa, ouviu ali o Fabrício, o namorado da barra, no carro de uma célula, achei que era o Kaique dirigindo O que caiu? O que caiu? O que caiu? O que caiu? Nem te viu Ó Vai logo, vai caindo Nossa, o cara puxa, vai caindo Olha esse bracinho seu de dinossauro Esse bracinho, esse mini bracinho Esse mini bracinho Deixa o Cacá aí, o Cacá é meu amigo, mano Ah, calma aí, agora vou fazer pegadinho A viola tá pesada? Não, não, tá levinho, pô Nossa, é gigantesco, mano Galera, deixa muito like, mano Tu louco Vai pra ele aquelas canas ali, o bagulho tá fedendo com uma liseira Sai daí, da linha, moleque Tu vai tola Tu louco Nossa, agora que o sol bateu nele, tá mais da hora ainda Sai daí, Cacá, você tá enrolando na linha, viador Não briguem, meninas Já falei com os caras, vamos colocar um clima natalino, mano Os caras só brigam, mano Quando não é esse aqui, aquele ali Quando é aquele ali É, eu acendo a luz lá, você fica bravo falando que eu mando aqui Ô, Cacá, sai daí, parça Tá bom Tudo você tem uma resposta, né? Tudo Ô, D O pai tá lá no quarto, eu acendo a luz Ele fala aqui, ó Vai acendo a luz na minha cara, tá achando que chega mandando já Aí eu tô dormindo lá, moço, sono, o cara acendo a luz do nada Sem falar nada Na hora que eu te dar um rodo, você vai ver Aquele rodo que você não espera, assim Ele tá achando que é seu pai agora Pega o vento dele Olha o rodo Pega o vento Pega o vento Não tem como pegar o vento Pega o rosto lá na transgelo Ah, certeza Rosta lá na transgelo Pera, Cacá, ovo Tá apressado Amor Vai segurado aí Será que a gente vai erguer? Vai, se os caras erguem, a gente vai só esperar ele jogar Quando ele jogar, ele só vai Beleza? Uhum Beleza? Agora é pra nós? Tchau Obrigado.